O Banco do Brasil colocou à disposição do agricultor mais um bilhão de reais para o crédito de custeio antecipado, totalizando 16 bilhões de reais. O reforço vai servir para a aquisição de matéria-prima e apoiar os serviços agropecuários. Agora são 16 bilhões de reais no total para o pré-custeio, dinheiro que vai poder ser usado também para a compra de maquinários agrícolas. As taxas para os financiamentos variam entre 5% e 7,5%, com prazo de até seis anos para quitação. Um conjunto de linhas de crédito que estamos colocando à disposição dos produtores rurais para que eles possam trabalhar melhor, ter maior liberdade para poder atuar na sua atividade produtiva. A expectativa para a safra 2020 e 2021 é de colher pelo menos 268 milhões de toneladas, um aumento de 4% em relação à anterior. E o pré-custeio vale para a soja, o milho, o algodão, a cana-de-açúcar, o arroz e o café. O agronegócio representou no ano passado 48% das exportações brasileiras. E o crédito rural é fundamental para que a agricultura nacional bata recorde atrás de recorde. O crédito rural precisa cada vez de mais parceiros. Nós precisamos de mais gente acreditando no nosso negócio. Hoje o Banco do Brasil tem a maior carteira sustentável de agronegócio e a gente quer crescer ainda mais. Nossa ambição é de chegar no final de 2025 com 125 bilhões de reais de carteira agro somente sustentável.